A pergunta é, você quer ser rico? Ter uma casa com área pra churrasco, né? Uma piscina, uma rede pra deitar, né? Essa é a pergunta. Você quer ser rico? Então, se você quer ter essa vida, né? Tudo isso, ter uma rede, uma rede sentada, né? Pra gravar o vídeo. Eu te faço três perguntas só. Você tem uma poupança? Você tem um lugar onde você guarda o seu dinheiro? Você tem uma renda? Tipo assim, um carrinho de sorvete? Um carrinho de churrasquinho? Um quiosque? Um trailer? Alguma coisa? Você faz alguma coisa produtiva na internet? Você vende alguma coisa na internet? Você tem um aplicativo? Você estudou, investe alguma coisa na bolsa de valores? Porque se a tua resposta é não pra todas as perguntas, então você não quer ser rico. Se você não tem nem um porquinho onde você guarda as moedinhas, não tem nem uma poupança, então como você vem falar que você quer ser rico? Eu vejo as pessoas falando assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico. E você pergunta assim, você trabalha em quê? Ah, não tô trabalhando ainda. Você vende alguma coisa? Ah, não, não vendo. Tem algum aplicativo na internet, alguma coisa assim? Ah, não tenho. Então a pessoa não quer ser rica, gente. Ah, eu vou fazer um curso, não sei o quê. Pensa em riqueza. É isso mesmo. Pensa mesmo. Pensa assim, ó. Eu vou vender sorvete na praia. Pega uma caixinha, enche o sorvete e vai lá na praia vender. Você vai ficar rico? Ah, eu... Pensa assim, eu vou ficar rico. Pega uma caixinha, enche de água e sai vender água no semáforo. Você vai ficar rico. Entendeu? Pense em riqueza. Agora você tem que pensar e fazer. Né? As pessoas só querem pensar, sabe? Só querem fazer curso. Faça todos os cursos. Tem vários cursos bons aí. Tem curso de como investir na bolsa. Tem curso de como mudar paradigma. Tudo. Mas muda o teu paradigma. Por exemplo, eu sou um cara que sempre sonhei. Sabe? Sonhei de ir pro Japão. Fui lá e fui. Né? Quando eu sonhei de ir pro Japão, ah, eu saí procurando japonesa pra casar, pra tudo quanto é lado, entendeu? Saí fazendo um monte de coiseiro. Então, você tem que sonhar, né? A noite de dia acordar e realizar seu sonho, né? Eu sonhei em conhecer Miami. Eu fui fazendo coisas que me levavam a Miami. Tendo amigos em Miami. Amigos que iam pra Miami até lá. Sonhei de ir pra Dubai. Fiz a mesma coisa. Fui vendendo carro pra lá, mexendo com coisas lá. Até que eu cheguei lá, né? Agora, eu sonhei de morar na praia. Ui, morei em Natal um bom tempo. Agora, estamos viajando pelo litoral do Brasil, né? E fazendo coisas relacionadas a isso. Então, tudo que você quer, você consegue. Pense e enriqueça. Mas, pense e faz alguma coisa, né? Como que você vai só pensar? Só assim, tipo, ah, eu não sei. Ah, se você não sabe vender, você deve saber, pelo menos, entregar. Pega, vai entregar a mercadoria. Tem iFood, tem tanta coisa aí pra entregar, né? Eu vejo as pessoas falando que quer ser rico, quer ser rico. Mas, não faz nada, gente. E não é só assistindo vídeo. Pense em riqueza. Deseje. Seus desejos serão realizados. Claro, né? Se você desejar comer melancia, é só você carpinar um terreno aí, tirar o mato, plantar a melancia, que você vai comer melancia. Entendeu? Pra tudo tem que ter uma ação. Pra tudo. Na vida tem que ter uma ação. Eu mesmo. Tô querendo uma casa na praia. Então, já tô morando perto da praia. Agora, eu cheguei aqui. Agora, eu tenho que achar um jeito de trabalhar. Ganhar dinheiro pra mim poder ter uma casa na praia, entendeu? É assim que funciona. E outra, não tenha medo de fazer as coisas. Tem gente que quer ser rico, mas tem medo de tudo. Ai, se der errado, se der errado. Faz, cara. Se der errado, faz outra coisa. Se der errado, faz outra coisa. Uma hora, você acerta. Que deu o cara da lâmpada lá. Foi fazendo, 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 até acertar. Né? Agora, os caras querem ser ricos, mas não querem fazer nada. Aí, não vai ser rico nunca. Desculpa falar. Você nunca vai ser rico. Se você não colocar a mão na massa, não amassar o pão, pra ele ficar pronto pra você comer.